Aparecida Veloso, eu tenho muito orgulho de fazer dueto com você, com todas, mas a sensação, agora que eu estava exatamente dentro da tua casa, do teu lado, só dei as costas para você. Mas se realmente eu estivesse ali, você pode ter certeza que a gente ia estar dançando juntos. Eu ia te dar um abraço, muito apertado, mulher. E a amizade que nós adquirimos dessa forma aqui, eu me emociono muito, até em casa que eu vou falar, de verdade. Não foi por acaso. O primeiro dueto que eu fiz com você, eu não refiz, porque ali ficou muito original, porque foi num de repente. Eu me emocionei demais, de verdade mesmo. E eu não tenho vergonha nenhuma daquilo que eu faço, e principalmente pelas lágrimas que escorrem pelo meu rosto, porque não são de dor, de pancada que eu estou levando, mas sim de sentimento, de amor humano, de amar os outros. Amar a quem a gente não conhece, nunca viu, através das telinhas. É muita honra para mim, sabe? Embora, não sei se você já viu alguns comentários que eu fiz, pedindo para que você me seguisse, que até então eu não posso mandar uma mensagem para você, que esse usuário não te segue, por isso que eu estou fazendo esse pedido, caso você não queira, desconsidere isso também. Mas assim fica o meu agradecimento, o meu carinho, pela forma como você abre a porta da sua casa para mim entrar e compartilhar com você essa alegria que você tem e divide comigo. Você é uma pessoa maravilhosa, de verdade. Recebe aqui o meu abraço, e desculpa a Deus estar sempre sem camisa, mas é que tem o couro de sapo, né? É um hábito, principalmente dentro de casa, mas não tem maldade, não tem falta de respeito, e sim muito amor e carinho por você e por todos.